E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje eu trago pra vocês Top 10 Aliens Normais que são superiores à sua versão do Omnitrix Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, vou deixar claro aqui que isso aqui não é um destruição de aliens, viu? Eu não tô colocando o bicho pra brigar nem nada, entendeu? Eu só tô comparando aqui em relação ao personagem e a sua versão do Omnitrix Se ele é superior a ela ou não, entendeu? Isso é tanto em quesito poder, em feitos, quanto na própria personalidade, entendeu? Em atitudes do personagem, entendeu? A gente vai considerar tudo isso Mas não vou colocar o bicho pra brigar pra ver quem é que venceria numa luta não, entendeu? Deixar isso bem claro pra vocês Então pra vocês já entenderam logo de cara qual é a proposta do vídeo Vamos começar aí com Diamante e Tetrax Ó, isso aqui é um bom exemplo já pra começar De alien que é superior à sua versão do Omnitrix Porque o Tetrax quando apareceu, a gente sabe, né? Que ele tentou daquela questão dele ser um anti-herói e tudo, caçador de recompensa Foi atrás do Omnitrix E aí ele foi ensinou ao Ben de que não é só força bruta Você tem que usar inteligência E aí foi daí que ele parou de só usar força bruta E se transformou num massa cinzenta pra derrotar o Krabbe e o Seixês Então nessa questão dele ser como se fosse um mentor pro Ben Ele serviu assim lá no episódio do Caçado E também lá no Segredo do Omnitrix E até no Ben 10 de instituição alienígena Ele serviu como um professor, assim Fazendo com que ele seja, sim, superior ao Diamante nesse quesito Ele tinha mais imponência que o Diamante, entendeu? Até a maneira como ele lutava, né? Ele mostrava até mais experiência Porque esse negócio de experiência em Men 10 A gente sabe que conta, já vou explicar mais sobre isso Só que se a gente for levar em consideração os feitos, né? No totalitário, o Ben como Diamante Lá em Warf, né? Com o Diamante cromatizado, né? Agora que a gente tem aquela informação sobre o Diamante cromatizado Que eu falei nesse vídeo aqui Se você não viu, clica aí no card Também em Omniverse O Diamante mostrou muitos feitos absurdos Então nesse quesito aí o Diamante é sim Mais poderoso do que o Tetrax, né? Que é interessante O Tetrax passou a vida toda dele sendo um Petrosapien E o Ben se transformou ali no Diamante E se tornou muito mais forte do que ele, entendeu? Mas essa é a questão de que o Ben consegue se adaptar bem Consegue dominar certos aliens Assim como ele fez contra o Leon, né? Tipo, o Leon passou a vida toda sendo ele E o Cocorocoide em questão de segundos Emplacou ali, derrotou ele, tá entendendo? Então o Ben tem essa questão, né? De ele saber usar a maioria dos alienígenas, né? Melhor do que a própria espécie Tipo, os Pelarotas Arborianos foram extintos pelo Grande Aí o Bala de Canhão foi lá e derrotou sozinho O Grande Carrapato, tá entendendo? Então realmente, dependendo da maneira que o Ben utiliza os seus aliens Ele se torna superior, né? Se torna mais poderoso do que a própria espécie em si Então nesse quesito assim O Diamante sim, com o tempo, demonstrou ser mais poderoso Do que o Tetrax Mas pelo menos no clássico, olha aí galera A gente vai dar um mérito pro Tetrax Por causa que ele tinha assim essa questão dele ser imponentão Entendeu? A gente pode até considerar ele superior Eu acho que é um... Tipo, pra muitos pode ser um motivo bem bobo, né? Mas o fato dele nunca ter pegado um resfriado, né? Senão que ele se cuida, né? E o Diamante ele pegou sim o resfriado, né? Ele espirrou e tudo mais Como uma forma de vida baseada em silício fica resfriada? Eu nunca fiquei Mas enfim, nesses aspectos assim de personalidade e tudo O Tetrax ele se mostra sim superior ao Diamante Vamos agora para Tartagira e Adwaitia Esse aí não tem muita dúvida não, né galera? Porque a gente já olha pro Adwaitia e já entende logo, né? Que o bicho ele é brabo dos brabos, né? Tipo, dominou ali o Ledio Domain Ele era usuário aí da Runa Alpha Um artefato mágico muito poderoso, entendeu? E o Darwin até confirma que mesmo ele não tendo os buracos, né? Do Geocallone Aéreos Ele pode disparar vento, entendeu? Então se ele quisesse ele podia disparar vento mesmo Sem ter aquelas aberturas ali, entendeu? Então, cara, Adwaitia é muito superior sim ao Tartagira, entendeu? Que ele tem os poderes do Geocallone Aéreos sim Mas ele não tem a magia E assim, é confirmado, né? Que pelo Darwin que se o Ben ele tivesse o controle mestre E treinasse com o Tartagira Ele poderia sim dominar a magia Só que ia demorar muito pra ele chegar no nível do Adwaitia, por exemplo Então, com certeza, o cara é superior sim ao Tartagira É tanto que ele até é reverenciado como um deus Tipo Graças a Adwaitia deu certo Eu não tenho muito tempo, Ben Tennyson Preciso de ajuda Então, realmente sim, o Adwaitia é superior ao Tartagira Fantasmático e Zizquer Bom, é aqui nesse ponto aqui que eu falo Galera, no totalitário O Fantasmático, por ser uma cópia genética dos Zizquer Ele pode sim fazer a mesma coisa que os Zizquer Só que aqui a gente vai considerar os feitos que os Zizquer fez E o Fantasmático não fez Por causa que tem muitos feitos dos Zizquer Que ele demonstrou, ele foi capaz de fazer E o Fantasmático, ele não mostrou, entendeu? Então, isso vai ser considerado aqui nesse vídeo Porque o Zizquer, ele conseguiu devorar uma alma Ele consegue transmutar seres e controlá-los Ele tem uma forma mais poderosa Que ele consegue no vácuo do espaço E ele ganha poderes adicionais Ele consegue disparar um raio do peito muito poderoso Ele pode usar telecinese também E depois ele treinou para poder usar esses poderes Sem se transformar nessa forma Sem estar na escuridão, ele já consegue usar esses poderes Zizquer é literalmente imortal Por causa que, mesmo se ele morrer e foi destruído Ele pode ser revido por forças externas, né? Pelo fato de que a sua consciência Ela sobrevive em pequenos vestígios de DNA do mesmo, entendeu? Por causa que ele é Single Strength of DNA O Zizquer, até mesmo sem ter mana Ele consegue utilizar magia Porque ele passou muito tempo em Ledio Domain Conseguiu aprender magia Ele foi o Hector Senhor, né? De Ano Feito Então, mano, tá entendendo? Tipo, o Zizquer tem um monte desses feitos aí Que ele demonstrou na série E o Fantasmático, né? O Ben como Fantasmático, ele não demonstrou Ele não chegou a esse nível aí dos Zizquer, tá entendendo? Então, por esses feitos aí Com certeza, o Zizquer é superior ao Fantasmático E bem, galera, eu falei do Tartagira Mas e os demais aliens de Andrômeda? Vamos focar agora na galerinha de Andrômeda Ver quem são os aliens superiores e quais não são Ó, galera, e mais uma vez Dizendo aqui, não vou considerar o totalitário Eu vou considerar o feito do personagem E o feito do alien do Omnitrix, entendeu? Então, assim O Andrés, né? Começando com ele Eu vou corrigir um erro aqui, galera Que eu dizia no passado De que os Tapaedanos eram burros Por quê? Porque o Andrés Era meio burrinho, assim, era meio bobinho Só que isso não justifica Eu, tipo, generalizar toda a espécie Dizendo que eles são assim Porque o próprio Armato não demonstrou O que o Andrés aqui Ele é ansioso, né? Ele fica se tremendo ali Tipo, faz uns terremotos do nada E o Armato não faz isso, entendeu? Então, tipo, é a mesma coisa De eu pegar um ser humano Que é inteligente E dizer, ah, porque esse ser humano é inteligente Então todos os seres humanos São muito inteligentes Não, não é assim que funciona Então, o Andrés é daquele jeito Porque ele é assim É da personalidade dele, entendeu? Então, isso já é um ponto, assim Negativo pra ele Em relação à superioridade Porque é uma coisa Que realmente ele não tem Se for comparar com o Armato Porque o Armato, diferente dele Ele é todo Sigma, né? Ele já chega lá Emplacando e tudo, né? Com aquele vozeirão dele De britadeira É massa demais, tá entendendo? E claro, né? Tem que considerar aqui, né, galera Que os Ares do Omnitrix São o ápice da espécie E tudo mais Isso também pode, sim Ser levado em consideração Mas isso tudo mostra Que o Armato Ele é superior ao Andrés E novamente falando Do Tartageiro Já que ele também é de Andromeda, né? Só que agora Comparando ele com o Galápagos Vamos lá, galera Em relação, assim A personalidade É por causa que eu vejo Que o Ben É como o Tartageiro Ele tem uma personalidade Que é mais apropriada Pra lutas, entendeu? O Galápagos Ele parece ser mais pacífico Até porque os próprios Geoqueloniários São mais pacíficos mesmo, entendeu? Então, assim Eu acredito que A maneira que o Ben Ele luta, né? Utilizando os poderes do Tartageiro É superior, sim A maneira do Galápagos, entendeu? Os feitos do Tartageiro Pra mim comprovam isso, sabe? Então, Tartageiro É superior ao Galápagos Agora, o Pandor Com certeza Ele se demonstrou Superior ao NRG É aquela coisa O Ben viu o Pandor Fazendo tudo aquilo ali Nessa ainda armadura Engolindo ali as energias Ficando grandão Poderosão Até intangível O bicho fica, entendeu? E o Ben nunca demonstrou E o Ben nunca demonstrou esses feitos Então, infelizmente Por causa disso Por causa de lezeiro do Ben Por causa de inexperiência Não utilizar o Wario No potencial completo Porque, claro No totalitário Ele poderia utilizar Esse poder do Pandor Já que é uma cópia genética Mas como não demonstrou Então, a superioridade Aí vai pro Pandor Do mesmo jeito É o Red com o Amfíbio O Red lá Lutando contra o Arrajato Usou intangibilidade Entrou na energia lá E tudo Entrou dentro do Super Omnitrix E se fundiu com o Ben E um dos poderes Que eu acho mais legal Que é a leitura de mente Ele lê ali Os pulsos eletromagnéticos E consegue ler Os pensamentos De humanos E osmosianos E o Ben mesmo Vendo ele fazendo isso Ele nunca quis fazer Com o Amfíbio Entendeu? Tipo, um poder Que seria tão útil Pro Ben Em tantas situações Ele nunca demonstrou Querer aprender A usar isso Com o Amfíbio Entendeu? Então, infelizmente Por isso do Ben Acaba fazendo com que O Red seja superior Ao Amfíbio Por causa desses feitos Entendeu? E o Bivalve E o Ameaça Aquática Aqui não é nem questão De feitos Porque os feitos Eles são praticamente Do mesmo Não é só disparar água É mais em relação A personalidade Entendeu? Ele é que nem É a mesma questão Do Tetrax Entendeu? O Bivalve Você demonstrou Ser um líder nato Entendeu? Uma pessoa assim Mais imponente Entendeu? Do que o Ameaça Aquática Entendeu? O Ameaça Aquática Acho que ele não teve Tanto destaque Assim na série Do que o Bivalve O personagem do Bivalve Entendeu? Então o Bivalve Eu considero O Bivalve superior Ao Ameaça Aquática Nesse quesito Agora saindo aí De Andrômeda Vamos para Enor Vamos falar aí Da galerinha do Halloween Os monstros Os aliens monstros Começando com o Esnerio Eu comparei com o Múmia E o Kufulo Porque assim O Múmia Ele demonstrou Que eles fez Detectar o Coródion Caçar e utilizar O Coródion Para transmutar Os seres Entendeu? Uma coisa que o Esnerio Em si Ele não utilizou Já o Kufulo Ele também demonstrou Ser um Tepicun Mais imponentão Lutou contra o Cipó Selvagem Emplacou mesmo Ali nele Confirmado que ele É um seguidor De Diago Até demonstrado ali Quando eles estão Lá no covil dele Até o Derek Confirma aquela Questão dos Tepicun Fãs poderem utilizar Maldições egípcias Eu sei que não demonstrou Esses feitos E o Esnerio Só poderia fazer Mesma coisa Se ele tivesse O controle mexe E treinasse Mas por esses feitos Assim A Múmia E o Kufulo Demonstraram ser superiores Ao Esnerio Que não demonstrou Muitas coisas interessantes O Ben não utilizou Muito bem Esse alien Como ele deveria O Frankenstrike E o Dr. Victor É até meio injusto Comparar Por causa que Naquela questão Antes do Hattcon Lá no clássico Todos os transilianos Eram para ser inteligentes Aí teve o Hattcon Em Omniverse E os transilianos São burros Só o Dr. Victor Que ele é fora do padrão Ele é inteligente Porque ele estudou E tudo mais E isso da inteligência Já dá a ele Uma superioridade Em relação ao Frankenstrike Mas também tem outros feitos Mas também tem outros feitos Entendeu Uma tecnocinese Que o Dr. Victor Utilizou E um negócio Absurdo Que ele fez Que até agora Ninguém sabe Como foi Que tecnologia Que ele usou Para fazer aquilo E a questão De que ele conseguiu Se disfarçar Como um ser humano E depois Ele se transformou Novamente Na sua forma Verdadeira De transiliano Isso com certeza Torna o Dr. Victor Superior Muito superior Ao Frankenstrike E comparando Os Loboans O Blitzwolf Com o Crujo E o Janoduch É porque assim O Crujo Não tem muito O que falar não Ele não mostrou Muitos feitos Em relação Ao Blitzwolf Para a gente Poder comparar Eles dois Então eu prefiro Comparar com o Janoduch Que o Blitzwolf Ele demonstrou Ser sim superior Ao Janoduch Com 10 anos Emplacou Contra ele Segurou ele Pelo peito Então Acho que no caso dele Diferente do Sneriou E do Frankenstrike Aqui o Blitzwolf É superior sim A sua versão Ao seu doador genético Vamos dizer assim O Maltrante E o Contratempo É aquele que eu falei Que explicar A experiência Em Ben 10 Por causa que Quanto mais experiente Em Ben 10 Você é Mais poderes Mais feitos Você vai conseguir E o Maltrante Demonstrou isso Porque ele é muito Muito velhão E ele é superior Ao Contratempo Mesmo ele sendo Um crono sapiano No ápice da espécie Mas muitos Feitos do Maltrante Eu acho que com certeza Ganham do Contratempo Entendeu? A maneira que ele utiliza Os seus poderes temporais A forma que ele conhece As leis crono sapianas E o Contratempo Ele já perdeu Para tanta coisa Ele teve o seu braço Quebrado Foi machucado Por uma chave de fenda Entendeu? Tem muitas coisas ali Que o Contratempo Infelizmente tem Como debilidades E o Maltrante Demonstrou De uma maneira muito superior Ele é tão superior Até mesmo Ao Tecnobobo Clockwork Porque ele não conseguiu Abrir um portal Para outra dimensão Enquanto o Maltrante Conseguiu Até no quesito De ser estrategista Ser um vilãozão Porque ele fez tudo Ele quase conseguiu O seu objetivo De fazer um novo universo Sua imagem Semelhança Tudo isso mostra A superioridade Do Maltrante Em relação ao Contratempo Quatro braços E Collar Vocês lembram do Collar? O tetramende azul Que apareceu lá No Supremacia Alienígena Esse aqui É de se surpreender Porque diferente Do que muitos pensam Ele se mostrou Superior ao quatro braços Ele se mostrou Mais forte E isso é uma coisa Assim que o cara Fica Meu Deus Como assim? Entendeu? É porque a gente Não tem a confirmação De que os tetramendes azuis São mais fortes Do que os tetramendes vermelhos Entendeu? Se tivesse Até que facilitaria mais Assim a nossa compreensão Entendeu? A gente pode considerar Assim que ele Se mostrou mais forte Do que o quatro braços Naquela época Do Supremacia Alienígena Entendeu? Em uma universidade diferente Realmente o quatro braços Mostrou superior Pelo fato de que Ele derrotou a Luma Que é uma tetramende fêmea E as fêmeas São mais fortes Do que o macho Mas como o quatro braços É o ápice da espécie Então ele conseguiu vencer Da Luma Entendeu? Eu acredito que Levando isso em consideração Sem considerar Essa teoria De o tetramendes azuis Ser mais forte Sem considerar isso O quatro braços Do universo Seria superior Ao Collor Entendeu? Mas como não foi mostrado Nada Não foi comprovado Nada A gente leva em consideração Que a condição Do Supremacia Alienígena Que o Collor Quase jogou O quatro braços Ali No nulificador Porque foi preciso A Gwen O Kevin Eles ajudar Ali a puxar Aquele cabaleiro Porque o quatro braços Sozinho Não estava conseguindo Entendeu? Tipo Isso é realmente Surpreendente Bom galera Cromático e Sugilite Tá na cara Né galera Sugilite é o que? O guardião de Petrópia Entendeu? Por mais que o cromático Seja Uma cópia genética Naquela questão Ele não demonstrou Muitos feitos Tipo o cromático Nem sabia voar Ele só aprendeu a voar Porque viu o Sugilite Voando Mas mesmo assim O Sugilite voa Ali em velocidade relativística Chega muito rápido Da Terra Para Petrópia O cromático Ele faz uma luzinha Ali Beleza O Sugilite Faz muita Muita luz E através daquela Reconstrói Petrópia Tem o cristal de backup Pode usar cristalocinés Essas coisas Então galera Não precisa nem dizer muita coisa Sugilite é brabo O Massa Cinzenta E o Asimuth O problema do Massa Cinzenta É por causa que A personalidade do Ben Atrapalha Entendeu? Então é por isso que Ele não se torna tão inteligente Assim Só em Omniverse Que o Ben vai dominar Mas é mais A questão da experiência E também o Massa Cinzenta Em si Em Omniverse Ele é superior Ao Blue Gidriba Por causa que O Massa Cinzenta E o Cabeça de Sapo O Cabeça de Sapo Com seus 13 anos Que o Benf3 tem essa idade Eles conseguiram Consertar o Omnitrix Ali de boa E o Blue Gidriba Eles tem dificuldade Entendeu? Então pelo menos Em relação ao L2 O Massa Cinzenta E até o Cabeça de Sapo São superiores Mas o Asimuth Não tem condição Não é galera? Primeiro pensador Mais inteligente Em 5 galáxias Entendeu? E se você pergunta Do Albido O Albido Também É superior Ao Massa Cinzenta Em inteligência Aí não tem nem discussão Porque enquanto O Asimuth Cria Omnitrix Ascalon Mecamorfos Galvânicos Tantas coisas O Massa Cinzenta No clássico Não conseguiu Nem consertar O ar-condicionado Sei que ele melhorou Em Omniverse Mas pelo amor de Deus O cara não conseguiu Consertar o ar-condicionado Aquático E Magistrado Pike Isso aí Eu acredito que vocês Não lembravam né galera Mas o Magistrado Pike É um encanador Pisces Volant Ele demonstrou aí Ser muito da hora Usar as habilidades Pisces Volant De uma maneira Muito da hora Que até o próprio Bem reconheceu Por que eu nunca fui Tão maneiro Como o Aquático? Ué Porque você não é tão maneiro Felizmente a gente Não viu o Aquático Usando toda essa Veracidade aí Essa maneira de lutar Que nem o Pike Então sim O Pike Ele é superior Ao Aquático Então é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Se tem mais Algum outro personagem Que vocês acham Ser superior A versão do Omnitrix Comenta se você acha Que dá pra fazer Uma parte 2 Desse top Deixa aquele like Se inscreva no canal Se você é membro Ativa o sininho Falou E tchau